Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki. Seja muito bem-vindo a esse canal de autoconhecimento e empoderamento pessoal. O nosso tema de hoje é não abaixe a cabeça. Vamos conversar? Bom, tem uma cantiga que diz assim, ó. Pra ser rainha não é só sentar no trono, pra ser rainha tem que saber governar. E é bem isso. Ô, gente, quantas vezes a gente vive ciclos e mais ciclos e mais ciclos na nossa vida que parece que você fala, meu Deus, eu vou morrer nisso? Isso de novo? Fui traída uma vez. Vou ser traída de novo. E outras repetições que nós temos na vida, né, gente? Traição, traição com amigo, enfim. Ai, um monte de coisa ruim, né? Que muitas vezes a gente passa uma vez e talvez passamos mais de uma. Quebramos a cara uma vez. Quebramos a cara a segunda vez. A mesma coisa, só muda as pessoas. Já aconteceu isso com você? Pois é. Isso daí é o universo dizendo pra você, ei, é aqui que você tem que aprender. Por exemplo, você que é traída, já foi traída e tava com alguém agora e foi traída de novo e fala, meu Deus, que aí eu não arrumo ninguém, ninguém me respeita, ninguém... Você já se perguntou por quê que essas coisas estão se repetindo na tua vida? Para! Para de colocar as pessoas em primeiro lugar na tua vida! E você em segundo lugar, se valoriza, piranha! Repita comigo! Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Quer ficar, dê valor, não quer, dá licença! Kelly, eu fui traída de novo. Kelly, eu fui roubada de novo. Kelly, eu não sei o que acontece comigo. Eu mudei de trabalho e não tá dando certo de novo. Pois é. É a vida te dizendo que você merece mais, que você pode mais. Gente, sem o sofrimento, a gente não cresce. Sem o sofrimento, a gente não cresce. As pessoas mais sábias, as pessoas mais bem-sucedidas na vida... Gente do céu! Quando você vai ver a história... Você vai ver que a pessoa sofreu muito, 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 muito... Para chegar onde chegou. Seja na área... Né? Material. Seja na área sentimental. Ai, Kelly, mas eu tenho uma amiga... Que casou, conheceu um cara e tal... E tudo lindo. Tá. Mas deve ter uma outra área em que não tá legal. Entende, gente? Nós... Quando estamos passando... Pela coisa ali... Aí a gente fala... Meu Deus... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Eu vou morrer... E aí não morre. E aí passa. Daqui a pouco vem aquela situação... Muda de pessoa... Só troca de pessoa... Personagem, né? E começa a acontecer tudo de novo. O mesmo ciclo. Você fala... Ai, não acredito. Pois é. Talvez... Você não tenha aprendido. Uhum. Eu estou falando de mim também, gente. É. Eu entendo... Hoje... As coisas... As coisas... Dolorosas... Da minha vida... Como um... Presente divino. Como se Deus estivesse falando pra mim assim... Olha... Ou você aprende... Ou desiste... Querida... Ou você cresce... Ou você quebra. E muitas vezes a gente pensa... Poxa... Gente... Gente... Tudo... Tudo... Tudo é energia. A nossa fé é uma energia. Quando você acredita em algo... Você está... Emanando uma energia praquilo. Seja... A energia do medo... A energia... Por exemplo... Da ansiedade. A ansiedade é uma energia o quê? Positiva ou negativa? Negativa, né gente? Porque você tem o medo... A ansiedade vem com medo, né? Você fala... Ixi... Pode dar certo... Mas e se não der certo? Não é? Pois então... Gente... O que que nos cabe... Passar por esse ciclo... E não deixar mais ele voltar? Entender o que é... Que o universo... Que age ao teu favor... Ao meu favor... Está querendo nos dizer... Ai gente... É difícil, né? De entender, né? Mas não é impossível... Né? É que a nossa vida é tão corrida... A nossa mente é tão doida, né? Porque hoje nós... Temos muitas informações... Num dia só... Que tem muita gente ficando doida, né? Entrando em depressão... Gente... Já é comprovado, tá? Já é comprovado... Cientificamente... Que... Muita informação... Nos faz mal... Opa... Nos faz mal... Entende? Então... Toma cuidado... Com aquilo que você está vendo... Outra coisa... Eu conversei com uma querida esses dias... Ela falou assim pra mim... Kelly... Eu... Fico tão deprimida... Porque... Eu olho o Instagram... Sabe? As pessoas viajando... As pessoas fazendo isso... As pessoas fazendo aquilo... Que é... Ai... Me sinto tão mal... Aí eu falei... Então por que você vê? Hum? Porque não vai adiantar eu te dizer... Que nem sempre é assim... Hum? Existem casamentos fabulosos? Claro que existe... Existem pessoas... Que estão vivendo o melhor momento da sua vida? Claro que existe... Mas também existem aquelas pessoas... Que não são nada daquilo que estão mostrando... Entende, gente? Então... Por que você se desgasta... Olhando uma coisa... Né? Dando a tua energia a uma coisa... Que não vai te fazer bem... E aí, gente... Você fala assim... Nossa, Kelly... Eu tô me sentindo... Tão deprimida... Tão triste... Porque parece que... A vida de todo mundo é tão legal... E a minha não... Todos nós temos problemas, gente... Todos nós... Entende? Mas o problema tá em você ficar comparando... Não, gente... Cada um tem a sua jornada... Cada um tem o seu aprendizado... Entende? E a comparação... É um negócio... Muito ruim... Pra você... Porque você não cresce... Se você ficar se comparando... Você vai querer... Ser melhor que aquela pessoa... E não vai conseguir... Por quê? Você tem que querer ser a sua versão melhor... Eu quero ser melhor... Pra mim... Não pra mostrar pros outros... Mas primeiramente... Pra mim... Porque você é a única pessoa... Que vai viver eternamente com você... Entende? Então... Reflita... Hum? Eu te chamo a refletir sobre... Esses ciclos que você tá passando... Hum... Foi traída? Será que o universo tá querendo dizer pra você? Será que não é pra você olhar mais pra você? Será que não é pra você se amar? Hum? Ai... Que eu saí com um... Não deu certo... Saí com outro... Não deu certo... Saí com outro... Não deu certo... Não deu certo... Ah... Tá... Será que o universo não quer que você pare... Pare... E olhe pra você... E olhe pra você... Primeiro... Porque quando você olhar pra você... E... Levantar essa energia gostosa que você tem... Porque você é uma deusa... Entende? Você levanta essa coisa boa que você tem... Minha querida... Se vira um imã pra coisa boa... Entende? Você vai ser uma pessoa mais querida... Respeito... Pra algumas pessoas você tem que impor... Né? Porque senão não entende... Mas... Você se colocando num... Num... Sabe? Numa posição... Eu quero ser respeitada... Entende? E se comportar... Como uma rainha de verdade que é o que você é... Hum? Um rei de verdade que é... Exatamente... O que você é... Ai, Kelly... Eu não sou rei... Ai, Kelly... Eu não sou rainha... Não... Porque Deus me livre... Não... O rei é só Deus... Vai estudar... Vai estudar... Gente... Para de ir... Sabe? Ai... Eu aprendi assim... É assim... Será que é assim? Hã? Pô, gente... Pelo amor de Deus... Hã? Ai... Então o que a Kelly tá falando... Ai... Nossa... Que absurdo... O que a Kelly tá falando... Vai estudar... Hum... Será que eu tô falando besteira? Hum... Será mesmo? Você é uma rainha assim... Pode ser que você não acredite... Mas você é... Digna... De respeito... De amor... De carinho... De compreensão... Entende? E também... É uma rainha... É uma rainha... Porque rainha tem o que? Que saber governar... O que é saber governar? Cuidar dos seus... Hum... Cuidar... Do palácio que Deus te deu... Que é este mundo... Que é ao teu redor... Que é ele que maluca que você é... Já falei que eu era maluca lá atrás... Né? Pra você que tá chegando agora e não sabe... Eu sou maluca mesmo... Sim, eu sou... E isso é desde pequena... E não vou deixar de ser, tá? Porque eu aprendi a amar esse meu jeito... Então, gente... Vamos refletir um pouquinho... O que é que o universo tá querendo te dizer? Ei... Você tá amando mais o coleguinha do que você... Ei... Você tá dando muita importância... Praquilo que não é tão importante assim... Ei... Você tá se colocando em uma posição inferior... Coisa que você não é... Entenda, gente... Eu não sou melhor que ninguém... Eu tenho consciência disto... Eu não sou melhor que ninguém... Mas também tenho a consciência... De que ninguém é melhor do que eu... Entende? Nós somos irmãos... Nós somos semelhantes... Entende? Viemos... Da mesma criação... Então, não tem por que... Eu me sentir... Abaixo... Nem acima de ninguém... Hum? Por isso que é tão importante... Você trabalhar o teu autoconhecimento... Porque você vai entender... Que você não é melhor nem que uma formiga... Porque o mesmo criador que criou você... Criou a formiga... Entende? Aí você abaixa um pouco o teu ego... Porque às vezes o ego... Ai, o ego... O ego é o inimiguinho da gente, hein? Uhum... Tá aqui dentro, ó... Porque eu... Não tolero... Eu não perdoo... Eu não mereço... Eu não... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Reflita sobre isso, tá bom? Deixa teu ego do lado... Deixa teu achismo... Deixa tua... Formação acadêmica... Né? Que você teve lá atrás... De que é assim... Gente... A vida é leve... Hum? Deus é leve... O universo é leve... Tudo que nos acontece é leve... É nós que colocamos na cabeça... Que é um bicho de quatro cabeças... Ai, Kelly... Porque aquela pessoa que eu amo... Morreu... Pois é... Só trocou de lugar, gente... Hum? Daqui a pouco você se encontra com ela... Hum? Gente... Tenha mais amor próprio... Respeite... A você mesmo... Pare e olhe... Para os ciclos... Que você tá vivendo... Pergunte ao universo... O que que tá acontecendo? Por que que eu tô passando por isso? Olhe pro teu estado emocional... Pra ver se você... Tá merecendo um amor... Porque... A gente só merece um amor... Quando a gente já se deu esse amor... Entende? Porque se você tiver um amor... Sem o teu... Próprio amor... Ai, garoto... Você vai tomar um tombo... Hum? Então vamos aprender, né? Hã? E ó... Para de reclamar... Ficar aí maldizendo a sua vida... Hã? Você é tão abençoada... Você é tão amada... Você é uma rainha... E você é um rei... Mas tem que saber governar... Não é só sentar no trono não... Tá bom? Reflita sobre isso... Um beijo bem gostosão no teu coração... Fiquem todos com Deus... E até o próximo vídeo... Tchau!